Hoje eu vou viver como se fosse brincadeira Com meu brinquedo esportivo manaveira Vou pôr os peixes do atuário na carteira E as mercenárias vão me bater de cadeira Costumei a gastar muito na noitada, mas Quanto mais mais gasta, mais mais faz Destino é pouco, graças a Deus, hoje tem demais Não perco a direção jamais, e eu quero pegar uma brisa Casga a tona de silicone O cordão tá valendo mais que meu iPhone Vê se para de me chamar de seu homem Porque a noite tá tão linda Você e as amigas são bem-vindas Vai ter salseiro, furtunzinho com as tretinas Reúne as mais para a guia da bagunçada Baguncinha chique Baguncinha chique Chama as mais gata, chama as presença VIP Muito whisky, várias mamas de rajish Baguncinha chique Com boca as bela, manteiga de videoclipe Que a loucura vai ser pelaquele pink Baguncinha chique Baguncinha chique, modelo de elite Com nós a Aravip, esqueça do caribe Com nós tá tudo pago Não pagando de pau Mas o pai tá estourado Invejado tá do pix Eu com black e o dourado De bronze só quero elas A cor do pecado Rebola pros maloque Deixa o zé povinho pra ouro Vem brilhando forte no meu sorriso do caro Tudo de lacoste Preto confortável Mais uma na conta Tô tipo o armário Pega o forte Balogueiro nato E ela pede royal E de monte bebe mesmo Faz a pose é isso mesmo Mas já sabe que vai senta no grau E uns dias que não te convida Mas você não explica Manda sua caos Que que não Manda sua luz real E não vou voltar pra casa Vai falar comigo bebê Se eu te chamar você vai Passa o endereço e vindo Tô encostando de pé E no final você já sabe A FTPV Ela em casa sem massagem Só eu e você Isso que é foda Nós tá na moda Desce as garrafas e um brinde a vida Vim da favela na loca querido Tô de navona ela pede pra acelerar Quer adrenalina botar a bunda pro ar Baguncinha pode se arrumar e fica linda Chama suas amigas que vão ser todas bem-vindas É de pata no banco do meu passagem Sucraniza brisa salve fumaça na nave Se eu tô de esportivo é carro de celebridade Bola na bagunça vai salada da cidade Baguncinha chique Baguncinha chique Chama as mais gata chama as presença vip Muito whisky vai nas bombas de agite Baguncinha chique Baguncinha chique Com bocas bela no tempo de videoclipe Que a loucura vai ser bem naquele pique Baguncinha chique Tô tentando exato pra elas ficarem no pique Tô tendo nada bala Muito whisky só não vale no final da noite 20 xilique Que eu vou dar palpite Vai debutar se peca Querendo sentar a vela Em cima das favelas Louca pra receber piques Vai debutar se peca Querendo sentar a vela Em cima das favelas Louca pra receber piques Que festinha louca não tem hora pra acabar Ela a gente pôs embora pra voltar Quando chegar é papo de querer ficar Essa vida que nós leva Eu uso Ferrari Perfume de salsa Andro na Ferrari Pra inspirar não pra furgar Do lado mais jujo Ferrari Pra não poder quebrar Essa vida que nós leva Orelha tá na casa Peaga faz a transferência Fazer pelado Nós não passamos a cara Tô pique jogador É por as puta que tem preço Mas não tem valor Não faz acontecer Elas querem se envolver Passar um dia com os artistas Pra render assunto Hoje nós vai viver Eu vou parar pra quê? É baguncinha chique Eu quero que se exploda tudo Vou machar Uma por uma Dois por duas E três por duas E três por duas De dose por dose De corpo em corpo Não sei na onde eu vou parar Ligue com os dentes de ouro Tá valendo um pouco E fazendo a inveja se ofuscar A inveja se ofuscar E se for falar de nada Tem variedade E o portão é variado E uma marca net E dez mil É só dinheiro E o time dando ala Não é só policete Isso é vestido Silicone Nós tá dando bote As cara do oeste Segue no contato Me liga o PH Meu truta e senta por rote Tô com 15 cavalos E tá faltando espaço E o pique não é mais de mil Subiu pra meus barão A puta tem que saber Lidar com a inflação Mas não passa sufoco Só faz cartão Maraco bem no rinho Vai subir balão E os do trate Silicone Nós tá dando bote As cara do oeste Segue no contato Me liga o PH Meu truta e senta por rote Tô com 15 cavalos E tá faltando espaço E o pique não é mais de mil Subiu pra meus barão A puta tem que saber Lidar com a inflação Mas não passa sufoco Só faz cartão Maraco bem no rinho Vai subir balão Cê ouviu Fica atacado Quando vê nós atracando De novecentos e onze Sem placa doando Ela joga na minha cara Sabe que eu sou forte Fica toda mulher Ficando bad Estouroi mais um bilhete Hoje o Black quebrou a punk E na frente Paz a de bruto E outra de Xandão Xandão cê dá pra esputa E pra não de um gay Onde é que tá gaia e oriá Xiga Agora quem tá no bagulho é nós Essa daqui Vai pra tudo de maluqueiro Quem cansou de sofrer Hoje cansa de contar dinheiro As vaca magra Agora engordou Os playboy saiu de cena E os maluca dominou Essa daqui Vai pra tudo de maluqueiro Quem cansou de sofrer Hoje cansa de contar dinheiro As vaca magra Agora engordou Os playboy saiu de cena E os maluca dominou Bacuncinha chique Bacuncinha chique Chama mais gata Chama mais presença vip Muito whisky Várias bomba de rajis Bacuncinha chique Bacuncinha chique Com uma caspera Moteiro de videoclipe Que a loucura vai ser Pela que ele fique Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox